Eu não quero nem saber. Vocês têm que encontrar essa mulher hoje, senão a perderemos para sempre. Detetive, eu conheço muito bem a Branca. Ela é uma mulher astuta e inteligente. Não vou mais encontrá-la. Tem que haver outra maneira. E por que não procuram na casa dela? Já tentaram prendê-la em todos os lugares, menos na casa dela. Não é que não tenhamos tentado. A Branca saiu do último endereço que tínhamos registrado. Mas eu tenho outro endereço onde a gente se encontrava quando não trabalhava mais aqui. E qual é? Anota. É a Rua Viveiros 3B. É o Henrique. Me dá o último endereço que tínhamos registrado da Marisa del Rio, codinome Branca Campos. Ainda temos uma possibilidade. Vai buscar a patrulha. Todas as viaturas disponíveis para a Rua Viveiros. Repito. Todas as viaturas disponíveis dirigem-se para a Rua Viveiros. Temos pistas de que a suspeita se encontra lá. Me solta, me solta, me solta! Vocês não podem me levar. Policial, eu posso te dar muito dinheiro. Mais do que paro a você. Marisa del Rio, você está presa pela transferência ilegal de fundos. E isso a torna responsável por prejudicar a empresa Monterrubio.